O importante é manter a calma, né? É. Agora entrou, Ciro. Já melhorou a imagem. Melhorou, é. Melhorou. Ciro, está nos escutando? Muito bem. Está ouvindo todo mundo. Ótimo. É. É. Obrigado. 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 Eu acho que, no fim, nós vamos ter que adiar. Estão vendo que o pessoal da equipe técnica não está conseguindo. Não sei. Sim. Dá uma pressão, né? Deixar eles mais nervosos. Deixar eles mais nervosos. Aí que não acerta. Pois é. Na verdade, nós não, né? A gente está tranquilo aqui. Nós não, né? A gente está tranquilo aqui. Está repetindo o que a gente está falando. Agora a imagem melhorou. Melhorou. O estiro melhorou bastante. É. Como é que está agora? Agora melhorou sim. Está igual a nossa. Melhorou sim. Está igual a nossa. Está igual a nossa. Eu entrei pelo desktop agora. Eu estava no celular. Ah, ficou bem melhor. Vamos começar, gente, que a equipe aí estava toda nervosa. Eu sei. Flávia, como está agora? Está ótimo. Nossa, excelente. Vê se dá para começar agora. Já entrou aí? Já entrou. 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 Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Abrimos mais uma live, diálogos sobre educação, filosofia, saúde mental e com muitos outros campos do saber. Nas quintas-feiras, sempre às 19h30, com exceção de hoje, que tivemos um probleminha técnico, sempre com transmissão ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube. Quem está nos assistindo, eu peço que compartilhe agora ali no Facebook, compartilhe também no YouTube, porque as nossas lives da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul estão sendo muito interessantes. A SMED vem apresentando uma série de lives com o intuito de promover o debate, interlocuções com a comunidade escolar, profissionais da educação, da academia, profissionais da saúde, perpassa pelos campos epistemológicos, filosóficos, educacionais, enfim, campos do saber, da experiência, da integridade humana, da constituição do sujeito. Na quinta-feira da semana passada, a live foi diálogos com a obra de Platão, o banquete. Tivemos mais de mil visualizações. Ficamos muito felizes com a recepção, por isso vamos compartilhar. Dando sequência, apresento novamente os convidados, eu disse novamente porque nós temos aqui o João Fruetti, que participou da nossa live na semana passada, ele é, possui graduação em medicina na Universidade de Caxias do Sul, é médico-psiquiatra, então, atualmente trabalha como auditor da psiquiatria na Unimed, e atende a área da infância, adolescência na Prefeitura de Caxias do Sul. Tenho experiência como terapeuta de orientação psíquica analítica e de grupo de adolescentes e adultos. Também apresento, de forma muito carinhosa, o nosso professor Jaime Paviani, possui graduação em filosofia, graduação em ciências jurídicas e sociais pela Universidade de Caxias do Sul, mestrado em linguística e letras pela PUC, doutorado em linguística e letras também pela PUC, atualmente é doutora de junto da Universidade de Caxias do Sul, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em metafísica, atuando principalmente nos seguintes temas, educação, filosofia, dialética, platão e conhecimento. Apresento também o doutor Andres Kili, professor, médico-psiquiatra, presidente da Associação Médica de Novo Hamburgo, coordenador do Núcleo de Saúde Mental Solidária, também participando conosco hoje, nosso convidado, Ciro Fabris Neto. Ele é jornalista, engenheiro civil, recebeu o título de cidadão caxiense, um projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Flávio Soares Dias e Rafael Bueno, em julho, em julho de quando, Ciro? Eu não peguei aqui. 2014. 2014. Formado em jornalismo pela Federal de Santa Maria, chegou em Caxias, não, vai fazer 31 anos que está em Caxias. Tem o livro lançado Os Meninos do Burgo e Outras Crônicas, colunista do jornal, pioneiro, há 16 anos. É isso, né, Ciro? Natural de Alegrete? É isso aí. Natural de Alegrete. Natural de Alegrete. Lá do outro lado do estado. Também é comentarista na Rádio Gaúcha Serra. Seja bem-vindo, viu, Ciro? Seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigado. Estamos na segunda semana, com ela no ar, e a nossa ideia é de darmos sequência e esta semana o norte dos nossos diálogos é Maquiavel, com a obra O Príncipe. Como se aproxima essa temática dos campos do saber? Nas esferas educacionais, saúde, comunicação, neste contexto de pandemia. Por que Maquiavel? O que tem a ver Maquiavel com o momento? Ressignificar esta obra sob a ótica deste momento, como a obra se atualiza no cotidiano atual, humano, social? Um desafio. Então, hoje, um papo com Maquiavel na era do coronavírus. Tem uma frase comumente usada quando queremos dizer que alguém é ardiloso, astuto ou pérfido, costumamos dizer que é maquiavélico. O adjetivo não é nada lisonjeiro, mas o responsável por esse adjetivo é um dos filósofos mais importantes da história da filosofia política. O termo maquiavélico sempre esteve associado à astúcia, falsidade e má-fé. Foi empregado, por exemplo, para caracterizar governos despóticos e políticos corruptos. Os dicionários apontam esse tema, esse termo como astuto, ardiloso. de fato, o nome de maquiavel foi considerado uma ameaça às bases morais da vida política. Nascido em Florença, no dia 3 de maio de 1469, o filósofo Nicolau Maquiavel ficou conhecido principalmente por descrever as dinâmicas do poder. Em vez de formular teorias sobre como o Estado ou o governante ideal deveria ser, dedicou-se a dissecar a realidade. Ao fazê-lo, há quem diga que criou um manual com estratégias e métodos sobre como os governantes deveriam se comportar para manter e expandir o poder. Mas há também quem considere que ele na realidade alertou o povo sobre os perigos da tirania. Atualmente, o mais aceito é que as reflexões de Maquiavel formaram as bases do pensamento realista da ciência política moderna. É isso mesmo, professor Paviani. Eu te chamo para apresentar a resenha dessa obra para nós. Seja bem-vindo, professor. Está ok, mas você já disse o principal. Quando se fala em Maquiavel, se fala em Florença e se fala em uma época que tem inúmeras personalidades famosíssimas. Então, Maquiavel, ele realmente foi, durante o período da República, ele foi segundo secretário da chancelaria de Florença. Quer dizer, durante a monarquia governada principalmente pelos Médici, naquele período ele foi, ele ocupou esse cargo importantíssimo e por isso que ele é considerado ao mesmo tempo um escritor, um historiador, um diplomata e também ele escreveu poesia. Quer dizer, era um homem muito inteligente, de tal maneira que ele teve contatos com personalidades importantes, como, por exemplo, César Borges, que era filho do Papa Alexandre VI, que era irmão de Lucrécia, que também é famosa, e ele, de fato, deixou diversas obras, entre as quais o príncipe se destaca por ser dedicado à monarquia, mas as demais obras são dedicadas à República. Eu vou citar apenas, por exemplo, o discurso de primeira década de Tito Livio, que é uma obra muito interessante. Ele também escreveu a história de Florença, escreveu peças de teatro, poemas, deixou cartas, quer dizer, ele tem um longo currículo, mas eu gostaria de chamar a atenção para duas palavras-chave para entender o príncipe. Então, o príncipe é uma obra diferente das demais obras escritas, e duas palavras-chave definem o príncipe, que é a palavra virtu, ou virtude, e a palavra fortuna, que também pode se dizer ocasião. Nós conhecemos aquela famosa frase repetida pelos políticos em geral, de que o político tem que aproveitar a ocasião. quando o cavalo passa, ele tem que montar. Assim também, então, a virtude é a capacidade de, diante de uma situação determinada, mostrar sua capacidade, sua excelência, seu espírito de oportunidade. e a ocasião e a ocasião é oferecida pela fortuna. É só a circunstância, é a questão da sorte. Tem muita gente que tem vocação política, mas não tem a fortuna. Seriam as duas palavras-chave. Agora, eu queria distinguir do príncipe quatro itens fundamentais. Tem muitos outros que poderíamos citar aqui. Em primeiro lugar, quem lê o príncipe tem um contato com a monarquia, com os principados. Na realidade, pode ser resumido tudo isso numa única frase, de como o príncipe deve agir para se manter no poder. Então, aqui há uma relação muito grande entre o príncipe, é o primeiro livro na história ocidental que separa totalmente a ética e a moral da política. De tal maneira que o nosso programa poderia, em vez de ter comportamentos humanos, poderia ter política. o poder, a busca pelo poder, a definição do político como aquele que busca o poder e se manter e faz tudo para se manter no poder. Há também uma outra referência importante que é a questão das relações entre os meios e os fins. Marquiavel nunca disse textualmente que os meios são superiores ao fim. Mas ele dá a entender isso no decorrer da sua obra. Agora, o mais importante eu acho para o nosso programa de hoje, eu acho que é a questão da natureza humana. Nós sempre somos acostumados a ouvir elogios em relação à natureza humana. agora, Marquiavel descreve a natureza humana nos seus aspectos mais lamentáveis. Em especial, ele diz assim, que os pródigos, os cruéis, os ferozes, os soberbos, os astutos, têm vez na sociedade. quer dizer que a natureza humana que ele apresenta é a natureza humana negativa, não é a natureza humana positiva. de tal maneira que eu poderia concluir esse comentário dizendo o seguinte, que o príncipe não pode possuir todas as qualidades, mas ele necessariamente deve parecer com essas qualidades. Então, a relação entre ser e parecer para Marquiavel é muito importante. O príncipe não precisa ser, mas ele tem que aparecer perante o povo, etc. Seriam os comentários iniciais. Para falar desse período do renascimento, dos grandes autores da época, precisariam, não só um programa, deveríamos ter um conjunto de programas para isso. Mas, como introdução, eu acho que isso aí é suficiente para poder estabelecer o debate. muito bem, professor Jaime Paviani, nós temos internautas aqui, a Mara Rossato, seja bem-vinda, a Fernanda Rossato, a Michele Meirelles, Marisa Fórmulo, seja bem-vinda, a Zete, a Karine Massari, dizendo, grande Ciro Fabris. Perguntem aí, pessoal, nós precisamos que vocês dialoguem conosco também. E, trazendo, né, essa ideia que o professor traz sobre a tese da natureza humana, que, para a noite de hoje, ela norteia, eu chamo o jornalista, né, o nosso colunista, Ciro Fabris, para que pensemos no seguinte trecho, nasce daqui uma questão, se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las. É muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas, porque dos homens se pode dizer de uma maneira geral que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e havidos de lucro. E, enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus, oferecem o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. É um trecho de Maquiavel no príncipe. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais, políticas, Maquiavel define o homem como um ser guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Tal trecho apresenta acerca das concepções de Maquiavel sobre a natureza humana, no que se refere especialmente às atitudes políticas e sociais dos homens. Pode-se dizer que o trecho citado sintetiza uma das principais ideias defendidas por Maquiavel ao definir o ser humano, ou seja, que o homem é um ser guiado por interesses. Qual a tua opinião, Ciro, sobre a natureza humana, as relações sociais, nesse contexto que vivemos? Puxa vida, que pergunta tu me coloca, né, Flávia? Terminei contigo, Ciro. Nada mais do que isso, uma complexidade assim, realmente bastante, bastante importante. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, o privilégio de estar dividindo esse espaço contigo, com o professor Jaime, com o doutor João, com o doutor Andres, é uma satisfação, o horário sempre é uma dificuldade para a gente, mas a gente, dessa vez, conseguiu separar e afastar algumas das nossas atividades para poder estar participando aqui. E o jornalista, ele acaba sendo um generalista, né, temos o professor Jaime aí, que tem todo o seu foco direcionado, né, o doutor João, o doutor Andres também, e o jornalista acaba surgindo como generalista, evidentemente que ele não é só generalista, ele também reflete, ele também reflete a respeito, precisa refletir a respeito da realidade para poder intervir a partir da sua profissão, mas acaba sendo até pela prática cotidiana e diária quem se envolve com jornalismo diário, e eu, particularmente, aqui em Caxias do Sul, estou fazendo jornalismo diário há praticamente 30 anos, a partir daí tu precisa trabalhar com a realidade e ter uma relação com a realidade, no sentido de poder compreender na sua abrangência, para poder exercitar, então, a função social da gente, a profissão da gente, mas, sem dúvida, acaba sendo um generalista, porque ele abarca muita coisa ao mesmo tempo, atualmente, eu sou editor de política e de economia no jornal pioneiro, ao mesmo tempo tem uma coluna que se dedica a assuntos da cidade, então, é uma abrangência interessante, e, a partir da introdução do professor Jair, a partir da provocação que tu colocas, a gente vai refletindo aqui, é uma pergunta realmente, uma colocação bastante complexa, a partir do trecho citado, eu diria que a questão do temor, a questão do amor, são questões que precisam ser administradas por cada um de nós, ao longo da nossa existência, não necessariamente que uma vai se sobrepor à outra como tendência irreversível da humanidade, acho que cabe uma administração individual e pessoal ao longo de nossa trajetória, que parte de valores, parte de educação recebida, parte da trajetória que tivemos, a partir da nossa relação com as humanidades e com as pessoas. Então, evidentemente que essa introdução do professor Jair, ela coloca uma relação muito forte com a política e numa introdução também, eu diria, a minha relação com a política, uma relação de se debruçar sobre a área, é uma área fascinante, é uma área fascinante, em que existe toda uma gama de movimentos políticos, mas também esses movimentos políticos, eles estão relacionados com aquela percepção e com aquela administração que eu colocava lá atrás, cada um vai administrar da maneira como acha que deve administrar, evidentemente que tem aspectos pragmáticos da política, eu até diria uma frase em tom provocativo, a política não é para amadores, e realmente cabe um comentário a respeito dessa frase, no sentido de que requer uma percepção da realidade, uma percepção do contexto político e uma escolha, uma compreensão dos movimentos e uma escolha, enfim, sobre como agir e como conduzir a trajetória de cada um nessa esfera política, que é ampla, tem a política institucional, que nós vemos aí todo dia, mas que também tem aquela política que faz parte do cotidiano e a todo momento, então, é um tema muito profundo, eu acho que a gente pode se aprofundar e pode avançar, e a partir da política evidentemente ele vai perpassar o comportamento humano, vai perpassar as nossas escolhas, a nossa participação para a construção de uma realidade melhor, uma cidade em que a gente vive aqui e que a gente observa e que a gente quer dar a nossa contribuição para melhorar, incidindo também, acho que a gente pode complementar depois, sobre a área da educação, o que é buscar, de que forma também poder encaminhar o aspecto educativo diante de uma visão de política e que consiga superar muito do pragmatismo, mas também tenha valores e tem, é possível exercitar na política e no ambiente político valores importantes que possam contribuir para a construção de uma realidade melhor. Obrigada, Ciro, é difícil mesmo, acho que eu que eu forcei na tua chamada, mas pensando, né, na questão da virtude e com pensando, né, a definição de homem com a disposição nata a praticar o bem a si e aos outros, eu acho que tu abres muito bem nessa perspectiva, Ciro. E, para dar a a a a sua abertura, doutor Andres, converso contigo dizendo que para Maquiavel, a natureza humana, ela é portadora de desejos que são os moventes das ações, mas muitos deles não podem ser satisfeitos, ou porque ambiciosos, demais, ou por obstáculos externos, ou por falta de disposição do indivíduo em lutar por eles. Também o que é conseguido não é mais objeto de desejo, o homem continua insatisfeito e busca algo mais, fato que garante o dinamismo da vida humana, essa incompletude do ser humano. Partindo desse trecho, dessa tese, você escreveu num artigo sobre os porquês das altas taxas de suicídio nos países e em regiões mais desenvolvidas. citando que os economistas criaram uma teoria e criaram um índice de felicidade que procura através de questões simples avaliar o quanto as pessoas se sentem realizadas e felizes. Questões que chamaram atenção. Quanto maior o PIB e o índice de desenvolvimento humano, maior os índices de suicídio. Qual explicação? Pois sempre se acreditou que o IDH, o índice de desenvolvimento humano e o PIB alto, são um fator de felicidade e realização. Na perspectiva de Maquiavel, que o homem sempre continua, sempre está insatisfeito e busca algo mais, como é que o senhor escreve trazendo essa ideia também de Maquiavel no seu texto, mas comparando com o PIB, o IDH, fala também que quanto mais adquirimos bens e metas, menos temos a sensação de que somos felizes. criamos metas, buscamos realizar nossos sonhos e mesmo assim não temos a sensação de felicidade? É uma incompletude do ser humano? Senhor Andres, tem que abrir o microfone. estou vendo que no sorteio a pergunta mais difícil caiu para mim, acho que os colegas, mas Flávio, assim, falando, claro, eu fiz um artigo que é interessante, por que crianças, adolescentes e jovens do primeiro mundo em alguns países tinham alto índice de suicídio? Então, a gente pode olhar pela psiquiatria, pela história, e os economistas, eles tentaram entender pelo prejuízo para a economia, principalmente pega uma Alemanha, um Canadá, uma parte da Rússia, um Japão, que seriam os países mais ao norte, mais envolvidos, e por que havia uma alta taxa de suicídio entre jovens? E eles, através da economia, criaram o que eles chamaram de índice de felicidade, eram perguntas que foram formuladas e que tinham a finalidade de avaliar o que é felicidade, a sensação de bem-estar. E como tu falaste ali no primeiro mundo, a nós, no mundo que a gente vive, eu nunca estou satisfeito com a minha meta, talvez agora o Covid dê uma parada em nós, para a gente repensar a vida, porque se eu faço mestrado, eu tenho que ir para o doutorado, terminei o doutorado, eu já estou pensando no pós-doc, eu compro um celular de uma marca, já tenho mais moderno, quer dizer, a gente nunca para para curtir, para aproveitar, então o que que eles notaram? Crianças de países de terceiro mundo, África, são crianças mais felizes, menor índice de suicídio, felizes a gente tem que ter cuidado também, porque nós não estamos falando em isso atrás, eles percebiam assim que essas crianças interagiam mais, tinham que brincar na rua, porque como não tem computadores, sei lá, tem que jogar bola, tem que comer, tem que criar o brinquedo, que é aquela coisa antiga, e dali muito pouco se espera deles, então quando eles atinjam uma vitória, assim, comemoram meses, anos, talvez, e nós vemos isso como uma acomodação, mas eles têm essa ideia da felicidade, sempre curtir a meta que eu atingi e depois eu vou para a outra, e já no primeiro mundo não, nada satisfaço, tem crescendo, tem que ser sempre melhor, então isso foi uma forma da economia tentar entender o suicídio, a vontade, porque o que é o suicídio que choca a gente? é alguém abrindo mão da vida, alguém dizendo, olha, meu sofrimento é tão grande que eu não quero mais viver, então entender esse fenômeno é que eles tentaram, através do índice que eles criaram, e mostrando, assim, que onde tinha o IDH menor e o PIB menor, há menos índice de suicídio, e a gente sempre espera o contrário, tu pensa que a pobreza, a miséria, é que geraria esse tipo de sentimento, mas dentro disso aí, também, Flávio, agora entrando um pouquinho, Maquiavel, e até eu vi ter uma pergunta do Adivandro, que ele fala, ele levanta um tema ali, e eu acho que é o tema, o que a gente vê na obra de Maquiavel, é que até Maquiavel, a ideia do político era uma ideia pura, o político era um cara bom, um cara do bem, respeitoso, correto, solidário, não acredito que lá, nem na pré-história, era assim, mas era a maneira, o ideal, tinha um ideal, e talvez eu junto com essa questão do ideal, das partes mais favoráveis, do país de primeiro mundo, tem um ideal, que tu tem que atingir uma produção, tu tem que crescer, então havia essa ideia do ideal, e eu acho que o que o Maquiavel fez foi trazer o ser humano, ele trouxe a coisa, por isso que ele é pioneiro, da dualidade do ser humano, tipo assim, a gente doce só existe porque existe o amargo, a felicidade existe porque nós somos infelizes, então sempre tu tem que ter os contrários, e até ali o ser humano, para ser político, era um cara do bem, era um cara decidido, e ele mostrou que não, que a gente, o ser humano, também tem um lado mal, que a gente também tem que lidar com esse lado mal, da gente, então ali ele trouxe a ideia de que, dependendo do nosso objetivo, muitas vezes a gente tem que sair da moral, tem que sair da ética, mas claro, como o professor falou, era num contexto de uma Itália, de uma época também, a gente tem que cuidar para não dissociar a questão, mas ele levanta essa ideia de que o ser humano não é puro, de que o ser humano tem maldade, de que o ser humano, ele tem duas faces, o bem e o mal, isso numa mesma pessoa, não é do bem e o outro é do mal, não, a gente pode agir como do bem ou como do mal, dependendo dos princípios da gente, da educação, do meio onde a gente é criado, então, isso a gente trazendo para o mundo atual, Fábio, entrando um pouquinho no problema do Brasil, a gente sempre diz que as catástrofes tendem a unir o povo, a surgir novas lideranças, e eu acredito que hoje, para a reconstrução do mundo, eu entraria no Maquiavel, ele fala entre a força e também a harmonia, então, que existe uma luta, tu pode te impor pela força ou tu pode te impor pelo bem, pela harmonia, por buscar cuidar do outro, então, nós passando o Covid, eu acredito que mesmo na política, o político humanitário, aquele que se preocupa em unir, nós temos que ser solidários, as pessoas competitivas vão ter menos espaço, porque quando tu precisa reconstruir, tu não quer o cara que está competindo contigo que quer mostrar que ele é melhor, tu quer alguém que seja, que vai cooperar, então, também eu acho que a obra do Maquiavel agora é interessante, porque a ideia é que hoje da política é pessoas do mal, é gente que está ali para sacanhar, para roubar, para não sei o quê, mas também tem gente do bem, então, a gente precisa ver depois de um trauma desse, que lado vai, quem é os seres humanos que vão nos conduzir, se são pessoas que vão buscar harmonia para juntar e para construir algo novo ou é a guerra e a força, que é a ditadura, muitas pandemias pós-pandemias para organizar isso, o Maquiavel diz que o rei tem que ser firme, em alguns momentos tem que ser cruel, não é necessário a ditadura e houve um banho de sangue também depois, a primeira foi pelas doenças e depois pela luta armada, eu acho que o Maquiavel nos traz essa situação do bem e do mal, ele junta num ser humano só, que é como nós temos que conviver com essas duas partes, do nosso lado bom e do nosso lado ruim, e ele traz essa ideia, que não existe alguém só bom ou só ruim, dependendo da situação que você te encontra, muitas vezes você tem que sair da tua moral para buscar aquele meio, claro que ele coloca também, a gente pegando isso parece uma coisa não de mal dar, não, o meio que ele justifica é um meio de aglutinar, de criar um país novo, que seria uma Itália, de juntar as pessoas, o meio é, talvez a gente precise guerrear, precise fazer alguma coisa, mas para construir um mundo novo, eu acho que nós estamos no Brasil nessa transição, né, quem é que vai construir esse mundo novo, vai nos ajudar, vai nos liderar, né, alguém que vai usar força, ou alguém que vai usar a negociação e a harmonia? Obrigada, obrigada, doutor Andris Killing, pela apresentação, bem conversas cruzadas, a gente está fazendo aqui, dialogando com todos os saberes e tendo como norte, Maquiavel, a obra, o príncipe, né, pedindo também que as pessoas que estão nos assistindo, né, compartilhem a nossa live, para que tenham mais pessoas, né, discutindo e dialogando com Maquiavel. O nosso colunista Ciro está saindo, saiu, mas eu acho que logo volta, às vezes, o problema de internet, e isso é normal, faz parte. Eu chamo agora o doutor Fruetti, né, e ainda assim, dentro dessa análise sobre a natureza humana, né, sobre o comportamento humano, suas relações sociais e políticas, né, Maquiavel define o homem como um ser possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. unido de virtude, com a disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. Nessa perspectiva, né, como podemos fazer o elo do melhor, do melhor ser cruel, o que é excessivamente bom, com os limites que o sujeito está tendo em relação a si, com os outros, as formas, se desloca, como é que, Fruetti, tu trabalharia nessa perspectiva? Os relacionamentos em casa, da ociosidade, a família... A família... Tem que abrir o microfone, doutor. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente, né, dividindo esses saberes, no qual é um campo muito fértil para a gente aprender, todos nós estamos aprendendo com esse debate. E, antes de falar sobre esse elo, eu achei muito importante o que o Andrés falou sobre essa pesquisa de altas taxas de suicídio em países desenvolvidos. E aí, a gente se pergunta, assim, por exemplo, a própria China, que a gente percebe que tem uma alta taxa, mas que isso tem muito a ver com uma educação rígida, que não vem só da questão do lar e da família, como também vem da questão da educação escolar. Então, não consegue ter uma tolerância à frustração, precisa sempre tirar a nota 10 em tudo, e isso, assim, não aprende a tolerar frustração, não aprende que pode se equivocar, errar, não pode falhar, tem obrigação de saber, e o saber, na verdade, não se constitui pela obrigação, mas sim pelo desejo, né, o desejo, né, o investimento, mas o ensinar de forma, né, que eu acho que a Flávia pode falar depois melhor sobre isso, sobre o ensinamento, o que que, ou como tem sido nas escolas hoje, no sentido de captar, captar o olhar do aluno e captar o desejo pelo saber, que isso eu acho uma coisa legal para a gente poder estar debatendo hoje, mas esse elo, né, da questão, quando nós nos falamos de Maquiavel, que é uma obra que se percebe bastante densa, né, e o professor Jaime pôde falar muito bem e fazer uma síntese dessa questão, né, do melhor ser cruel e temido do que amado, né, e o que que a gente pode transpor, porque como é uma obra que transcende o tempo, né, e ela se atualiza hoje, e o Andres falou muito bem da dualidade, que dentro do ser nós temos, na verdade, um duelo de Eros e Tânutos, né, no sentido de que são do bem e do mal, isso existe no interior de todas as pessoas e nós precisamos trabalhar, né, isso. Então, se nós transformamos para a contemporaneidade que alguém me pediu, né, para o momento atual, nós temos que pensar, assim, de novo, como nós demos o exemplo da subjetividade, como é que está o meu templo interior, como está o meu jardim interior, né, que sentido eu estou dando para a minha vida nesse momento tão turbulento, tão difícil, né, tem que cuidar, porque justamente nós podemos, nesse momento, né, deslocar, por causa das ansiedades e angústias para o uso de uma substância psicoativa, como o álcool, como a cocaína, como a maconha, então, isso é preocupante na subjetividade e isso acaba respingando na questão familiar também. então, a gente precisa ter um cuidado, porque a pessoa vai fazer, claro, existe a questão do uso de uma forma, assim, recreativa, prazerosa, de um copo de vinho, né, mas quando isso exacerba, né, quando eu estou utilizando o álcool, outra substância, para tentar sanar as minhas feridas do momento ou tentar ser um remédio, tá, pro pânico, pra ansiedade ou pro medo, tá, lembrando que aquela tonturinha gostosa que a gente costuma sentir, né, tu pode apaixonar por ela, né, e aí, se tu começar a repetir, sabe que a paixão é uma coisa que incendeia, mas depois ela te consome, então, aí, tu vai fazer o uso abusivo, vai desenvolver uma dependência, tá, e a gente sabe que o álcool no seu uso abusivo e excessivo é um depressor do sistema nervoso central, que depois até o Andrés vai falar melhor sobre a questão da depressão. Eu tô falando do micro, tá, eu vou chegar lá no macro, na questão maior, mas enfim, a gente percebe isso, que tem que ter um cuidado, então, quando tu tem um cuidado com o teu jardim interior, quando tu tem, vem cuidando da tua questão narcísica, alimentando o teu amor próprio, tu vais ter o limite de como conduzir. Quando escorregar e deslocar demais para a questão, vai se tornar um vício e vai ser um peso e isso vai criar um conflito familiar. Outra coisa importante que a gente precisa ter em mente, que nesse momento, como nós estamos muito em casa, nós precisamos se dar conta que a gente tá muito, de forma muito intensa, na questão tecnológica, na questão das redes sociais, na questão dos jogos de uma forma compulsiva aos adolescentes, tá, em excesso, tá, então nós temos que cuidar para nós não trocarmos aquilo que é real e humano para aquilo que é virtual, porque daí aquilo que a gente falou, aquilo que for afundar vai para o lado da crueldade, eu não posso ser cruel comigo e não posso ser cruel com o outro. Se eu tiver investindo bem em mim, cuidando do meu bem-estar, isso vai refletir no outro, né, eu vou cuidar melhor do outro. Outra coisa importante, assim, como é que nós estamos tolerando a frustração? Como é que nós estamos lidando com a frustração? Principalmente o fato de ficar mais em casa, né, hoje o casal está mais em casa, os filhos estão mais em casa e a gente precisa entender nesse âmbito que nós somos espelhos para os nossos filhos, então, eles vão se espelhar em nós, então, quando a gente fala cuidar para não transpondo da questão de não ser cruel, então, por exemplo, a gente está com a tolerância menor para as situações e a gente está, então, xingando o filho a todo momento ou usando palavrões ou dizeres que possam denegrir ou diminuir o filho, ah, eu estou aqui ajudando na lição mas parece que você não sabe nada, você não presta atenção, isso são dizeres e marcas que aferem o narcisismo da criança e do adolescente, então, vamos cuidar mais, vamos usar da ordem do amor nas palavras, vamos se acalmar, porque, na realidade, se nós nos acalmarmos, nós vamos poder acalmar os nossos filhos, porque eles copiam e mimetizam muito daquilo que é da ordem dos pais, justamente porque a gente é uma referência para eles, né, então, nesse sentido, tá, a gente tem que educar e nos deixar educar por eles também, porque nós cometemos equívocos, é aquela velha história, assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, então, muitas vezes, tu ensina que tem que cuidar disso, daquilo, daí tu vai, tá um dia meio apressado no carro, tu vai para o trânsito e tua pasta é sinalera vermelha e teu filho te avisa, olha, isso é um perigo, tu tá desrespeitando a lei, então, escutar, porque eu acho que tem isso dessa troca de filhos e pais, assim, e a gente aprende muito com os filhos, né, nesse sentido, e porque não há fórmulas na educação, não existe uma fórmula concreta de como educar, a gente vai aprendendo sistematicamente no dia a dia, tá, o importante é escutar os filhos, estar mais presente nas atividades deles, né, lembrar que a gente deve ser criativo nesse momento, né, e fazer coisas novas com eles, lembrar de quando a gente era criança, de que a gente, como é que era a relação com os pais, tentar repetir o lado bom disso, né, se mostrar curioso, estudar algo novo com o filho, né, que minha história é tão rica, é tão interessante, né, nesse sentido, assim, e preservar, assim, os momentos com os, com, por exemplo, sagrados, como as refeições, né, com os filhos, deixando a tecnologia de lado, nesse momento não pode ter celular, não pode ter tablet, né, é o momento de olhar olho a olho, de conversar, de dialogar, nesse sentido, assim, outra coisa é criar uma rotina, porque depois volta à escola, essa história de não ir dormir cedo, né, ir dormir muito tarde não vai conseguir no dia seguinte acordar e fazer as tarefas, né, então, eu vejo nesse aspecto que nós temos que, hoje, ressignificar todo esse momento desta forma, né, a relação conjugal também, né, cuidar porque, com as palavras ditas, né, sempre um escutar o outro, né, e porque o amor... E fruê, mulher não esquece, fruê, e tendo cuidado com mulher, a memória é de elefante, ela não esquece, o homem é... Ah, é verdade. É, não, isso aí é memória diferente, o HD, a memória, a RAM delas é muito superior, a nossa, né, mas não é um negócio. Sim, e eu vejo que o amar é respeitar justamente as diferenças, né, nesse sentido, e conviver com elas, quando a gente decide conviver com alguém, a gente precisa ceder, porque o amor consiste nisso, que quando eu suporto as minhas faltas, eu vou suportar as faltas do outro, né, então, é uma constância, é uma paciência. e quando a gente fala da questão de Maquiavel, assim, eu acho que é muito importante, assim, disso que, quando a gente pensa nisso de não ser cruel, né, mas, em, consigo mesmo e com o outro, quando a gente se reporta a questão da subjetividade e a relação interpessoal, né, e num contexto maior, que eu achei muito importante ali, que eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se é possível para o professor Jaime, assim, que me percorreu quando eu fiz a leitura de Maquiavel. Na verdade, assim, o que que eu percebi que realmente essa tese de que é melhor ser cruel e temido do que amado, é uma realidade do momento, mas, aí ele diz que não poderia ser odiado de forma alguma, gerar o ódio, e aí, nós tivemos a experiência histórica da Revolução Francesa em 1789, né, que nos reporta um momento que o povo não aguentava mais o absolutismo, né, de Luiz XVI e estava morrendo de fome e foi para as ruas, justamente, foi para as ruas para se rebelar. E hoje, eu não sei se a gente pode fazer essa associação, mas a gente percebe que os franceses são muito críticos, eles vão às ruas e reivindicam e contestam e são muito cultos e são muito ativos na questão da política. Então, eu perguntaria para o professor Jaime, assim, simplificando, eu só fiz um enunciado, o que a gente vive hoje em dia, né, a nível do nosso país, o senhor vê como uma crise ética ou moral? A maioria dos autores distingue moral de ética. A moral seria os costumes, as tradições, aquilo que o povo vive. por isso que existem diferentes tipos de moral dependendo de cada povo. A ética seria uma teoria sobre a moral. Ela tem um caráter mais universal. Seria nesse sentido, né? Mas, essa distinção não é feita pelas pessoas em geral. As pessoas, em geral, usam os dois como sinônimos. os estudiosos fazem essa diferença, né? A ética é uma teoria sobre a moral. E por isso ela é mais universal, é mais teórica. Enquanto que a moral é prática, a moral é que as pessoas vivem. Isso seria uma das possíveis respostas. Para ser breve, né? E nessa linha, nessa linha de diálogos, né? Do nosso, da nossa live, né? Sobre diálogos e nós estamos vivendo tempos de diálogos. Ainda sobre a crueldade. Professor Jaime, e veio pergunta, né? E chamando aqui também, dando as boas-vindas para a Adriana Zine, o Adivandro Reck, a Adriana Esteves, a Marivane Carvalho, a Caroline Fruetti de Antônio, a Sônia Ferronato, a Eva Márcia Fernandes, sejam bem-vindas, perguntem, vamos discutir. E a pergunta é que se a crueldade é bem usada, se a gente consegue entender essa crueldade de Maquiavel? E diz assim, Maquiavel defendia que para salvar o Estado, um governante deveria saber não ser bom, mentindo ou parecendo piedoso se a situação exigisse, de modo a manter a segurança e o bem-estar do seu povo. essa é uma crueldade justificável, bem usada, professor Jaime? É. Mentir, ser essa crueldade? Bom, aí é preciso entender a Maquiavel dentro do tempo, né? Porque antes de Maquiavel, para Platão, para Aristóteles, para a Idade Média toda, havia uma relação entre a política era o bem comum, não havia possibilidade de fazer política, de fazer, aliás, eles não distinguiam entre ética e política, eles colocavam junto a ética e a política. Maquiavel se torna um autor importantíssimo porque ele separa a ética da política, separa a moral da política. Ele, pela primeira vez na história, ele define a política como a arte de buscar o poder e se manter no poder. Quer dizer, o que em Maquiavel aparece pela primeira vez é a relação entre a política e o poder, independente da ética. E hoje nós podemos observar isso no noticiário, todo dia, toda hora, essa separação entre uma visão política e uma visão ética. Aliás, se diz assim que o Brasil tem uma crise ética, não é crise ética, é uma crise moral. É uma crise moral, o que não estamos vivendo no Brasil e, em parte, no mundo, é uma crise moral. Porque não há, não há, vamos dizer, normas nenhuma sobre o ponto de vista da ética ou da moralidade. por isso, essa pergunta que você faz é muito importante, porque eu queria dizer o seguinte, em relação a uma das observações anteriores, que Maquiavel não faz muita relação entre o bom e o mal, ele descreve o político fazendo o mal. muito mais o aspecto negativo do que o aspecto positivo. O aspecto positivo quase não existe lendo Maquiavel. Agora, é preciso entender por que que ele fez isso, porque ele escreveu esse diá, esse texto, e dirigiu a Lourenço, aquele que a família dele o havia exilado e havia posto fora do poder político, e ele conseguiu voltar, inclusive, a ser respeitado pelos Médici depois desse livro. Isso é muito interessante também. A crueldade também, ela está dentro do ser humano, tanto a bondade quanto a crueldade. Depende muito de onde a gente vive. Por exemplo, eu vi uma pessoa levantar uma questão e nesse momento de Covid, as pessoas, ela está estranhando que na rua as pessoas não são solidárias, ninguém. O ser humano é egoísta. Eu digo assim, a gente só deixa de ser egoísta para um filho. Se eu tenho uma maçã boa e uma maçã mais ou menos, com um amigo até eu dou, mas eu tenho uma outra intenção, agora para o filho automático. Então, a gente está vivendo um momento de tristeza, de ansiedade, de medo, esse é o sentimento adequado para esse momento. Eu acho que quem está alegre, está feliz, o que está vendo aí, está seguro do futuro, está fora da realidade. Então, a crueldade também e a generosidade é tudo junto. Depende de qual é a emoção que está patrona. Eu acho que isso depende muito da educação, da formação, da família e da escola, em relação à educação. Se a educação insiste nisso e educa as pessoas, as pessoas têm a tendência de reprimir seus lados negativos, seus lados não positivos. Mas a gente vê movimentos, eu acredito muito, eu tenho muita esperança na questão da caridade. Hoje, eu vi um movimento desses. Vocês lembram do antigo NSS aqui de Caxias que está abandonado, tem vândalos que estão entrando ali e estão ocupando. Hoje, eu escutei que está havendo uma obra junto com o Frei Jane Bêtega de reocupação e tem um construtor que está fazendo então a obra ali e por caridade ele vai fazer essa obra e aí vai ter atendimento, vai reconstruir e haverá atendimento para idosos. então é uma boa notícia. Vamos nesse aspecto, eu acho que as coisas, mesmo aqui no individual, acho que tudo parte do individual e depois pode chegar ao coletivo. Tem essas coisas realistas mesmo, eu acho que Maquiavel, nesse aspecto que a gente, ele fala para a gente não imaginarizar demais as coisas, as coisas não é como elas deveriam ser e como elas realmente são. Mas nem se realmente são, eu estou vendo alguns movimentos. no momento também o que a gente vê da crueldade e isso é da educação e é nossa também, da nossa educação como povo. Nesse momento, pessoas roubando, desviando dinheiro da saúde e é como diz, isso é crime de guerra, isso é crime hediondo, é uma coisa assim de alguém que nunca, não consegue, né, e não é Maquiavel. A sociedade é horrível, não, não é não, não é não. Na realidade, assim, a gente sabe que se realmente as pessoas, aquele candidato que for fazer, levantar a bandeirinha para dizer que está havendo trabalho preventivo, prevenção, né, que seria a nossa questão no nosso país, fazer trabalhos preventivos que dariam custo menor para a saúde, e tu não vê. Aparece políticos falando que vão gastar tanto em saúde, mas se tu fizer uma prevenção com a questão até mesmo as pessoas que têm problemas de uso de drogas, terapias de grupo, como eu já, eu já trabalhei muito tempo com isso, isso diminui o custo, tanto para o SUS quanto para os particulares, porque uma diária hospitalar é muito cara, então, isso é prevenção, se for para um, digamos assim, não existe como a gente falou, mas o bom político teria que levantar essa bandeira, vamos fazer prevenção, como vamos fazer para evitar doenças cardiovasculares, como a população deve se alimentar melhor e não levantar bandeiras dizendo que eu vou gastar tanto com saúde, essa é a minha concepção, é trabalhar prevenção. por isso que eu acho que tem muita gente que nunca leu o Maquiavel, nem sabe que existe o Maquiavel e é maquiavélico. Porque o que Maquiavel fez foi descrever a natureza humana nos seus lados mais negativos. eu queria pegar justamente esse aspecto que o senhor coloca, essa ênfase da crueldade em Maquiavel e voltar aquilo que o senhor frisou, a questão do contexto, a um contexto para essas observações que Maquiavel nos deixou aí e esse contexto precisa ser bem avaliado, bem percebido. o que é trazer para o nosso momento da discussão política e da realidade política, acho que tem exemplos bastante práticos que permitem a gente analisar essa questão. Nós temos no nosso país uma palavra muito em moda e que acho que ela pega bem essa problemática colocada por Maquiavel, que é a tal da governabilidade. A governabilidade coloca para quem deseja fazer política a necessidade de conversar com os demais políticos e todos os atores e protagonistas da sociedade. Como conversar? Até quando conversar? Como conceder? Como fazer concessões? Nós tivemos aí o caso do Mensalão recentemente em que a governabilidade cobrou seu preço e nós temos agora o caso do Centrão que volta à cena tentando lhe ter espaços dentro do governo Bolsonaro e a gente sabe muito bem por que ele está voltando à cena e por que o presidente Bolsonaro está deixando que o Centrão volte à cena em nome em nome de uma governabilidade em nome de um balcão de negócios é a face mais cruel e perversa do que nos descrevia Maciel certamente. Quando eu falava lá no início que a política não é para amadores não é no sentido de que o político tem de entrar nesse universo e acabar exercitando as práticas desse universo mas sim ter uma percepção desse universo para poder se situar e se movimentar nesse universo e daí essa movimentação ela se dá a partir daqueles valores que ele adquiriu ao longo da existência da sua educação e da sua formação mas é nesse sentido sem dúvida alguma a governabilidade cobra seu preço e vamos ser claros qual é o preço nós tivemos o impeachment do presidente Fernando Collor do presidente Dilma do prefeito Daniel Guerra do prefeito Clayton Gonçalves de Favopilha e o que estava presente aí eles deixaram de conversar em algum momento e deixaram de estabelecer pontes com todos os atores e dentro do parlamento que era o fórum que decidiam eles acabavam sem a sustentação por não terem sabido conversar com os demais políticos ou no caso dos dois prefeitos aqui também com as entidades representativas da sociedade então percebam não se estabeleceu houve dificuldade da parte deles em estabelecer o diálogo mas esse diálogo ele não precisa entrar na esfera do balcão de negócios para construir a governabilidade pode se construir a partir do diálogo tranquilo representativo com os demais segmentos da comunidade e também com todos os atores enfim com os vereadores e com os demais políticos se pode construir essa sustentabilidade a partir dessa outra forma de conduzir a política que está baseada em toda uma outra compreensão que não se pode assumir a qualquer preço governabilidade como o balcão de negócios acho que é um tema muito atual que resgata Maquiabéu e que a gente tem que saber lidar com ele na prática mas não significa que no meu entendimento que se movimentar no universo político tenha de necessariamente se curvar a todo aquele aspecto pior que pode ter dentro da política não uma coisa certa tem de haver a compreensão dos movimentos políticos como eles se dão para daqui a pouco não deixar de exercitar o diálogo não perder a base de sustentação política que está centralmente na comunidade mas também está no parlamento mas tudo isso para poder implementar aquela visão que cada um vai ter não é então esse é um tema bastante atual que eu acho que resgata para o nosso tempo os princípios e o que Maquiavel nos escreveu na sua época Sirio na verdade eu vou até o professor pode corrigir o Maquiavel não falava que política é para amadores ele dizia que a política é para pecadores mas eu acho que política a gente faz todo dia toda hora a gente tem que definir o que é política e aliás eu concordo com o Ciro que ele acabou de dizer só precisaria definir melhor o que é governabilidade porque isso são termos usados por diversas pessoas com diversos sentidos é que a minha relação entre política e escola a escola é por excelência um lugar político não pode deixar de ser político só que é política num sentido partidário é política no sentido amplo quer dizer o mal de Maquiavel quer dizer não sei se é mal não ele simplesmente descrever uma nova situação histórica é separar a moral ou a ética da política isso que é o problema fundamental essa separação quer dizer eu acho que na atividade por exemplo do professor já que aqui estamos tem educação filosofia eu acho que exatamente toda atividade humana é política não há atividade humana que não seja política só que a política no sentido maiúsculo do termo no sentido em que tem a esfera institucional tem a política que está em todos os nossos atos e na esfera institucional onde transitam aqueles políticos que é aquele espaço em que eu coloquei que política não é para amadores ou pecadores só acrescentando um conceito contemporâneo de política que é difícil de exercitar mas seria interessante a política como a arte de construir pontes de aproximar de construir consensos aí é uma política que deveria também transitar na esfera institucional mas realmente com o foco na construção e não em afastar os diversos atores né uma coisa da política também que eu gostaria de ver é a questão assim né a gente fala dessa crueldade desse momento mas o que que vai surgir depois que tipo de líder porque quando o Maquiavel também a gente usa o termo Maquiavel como uma coisa negativa ele falava em crueldade em harmonia mas ele tinha a finalidade eu acho que a gente está passando também por um momento de guerra de unir a Itália então ele dizia quando ele tinha que ser forte tinha que ter um rei que precisasse usar a força para unir mas ao mesmo tempo ele também soubesse transitar para uma coisa de harmonia de bem né então ele tentava juntar essas duas partes ele não pregava a crueldade ele vê a crueldade com o objetivo o fim né e a gente o que que a gente vê hoje na política não se vê isso né porque assim ó se a gente a gente aprende mais pelo exemplo do que pelo que se fala o exemplo é muito ruim nos últimos anos nós começamos com o caçador de marajá né aí já passou o caçador de ferdita tem caçador de tudo agora caçador de supremo que agora eu vou eu vou aproveitar aqui para para ler a pergunta da professora também Marisa Fórmulo o que Maquiavel responde a essa afirmação eu sou professora mas sempre faço política então acredito que o professor Jaime anteriormente deu conta né nós somos políticos por natureza né professor a educação é um ato político tenho aqui também a Michele Meirelles né que questionou sobre o comportamento deste momento com os políticos atuais que eu percebo que o Ciro conseguiu dar uma boa resposta não sei se gostaria de ampliar a fala do Ciro sobre aqui que é justamente para ti né sobre o comportamento dos nossos políticos é comportamentos dos nossos políticos como 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 todo como todas as pessoas né perpassa muito a humanidade nós estamos colocando aqui que todas as contradições e dualidade eu acho que é mais do que dualidade dentro do do ser humano evidentemente que parte da dualidade mas há toda uma série de regiões intermediárias aí né e vai entender tudo né eu sou muito contrário àquela percepção de que o político é o depositário de todos os males né eu sou contrário a isso justamente por conta dessa dualidade ou multiplicidade que existe no ser humano e o político ele é um ser humano né então ele tem contradições como todo mundo né como nós temos inseguranças também né ele só sabe que como político ele deve administrar isso aí tudo né mas cheio de contradições cheio de contradições e evidentemente que aí nós temos que retomar aquela figura clássica né o congresso nacional câmara de vereadores assembleia é um corte da sociedade e realmente isso é uma verdade né você elege representantes 55 deputados estaduais no caso da assembleia legislativa esses 55 são a cara do povo gaúcho se a cara dos políticos está mal né a dos políticos gaúchos eles representam a sociedade então por isso eu tenho muita cautela e acho acho que a gente não deve cair nesta tentação né de colocar os políticos como algo alheio a nós todos né nós escolhemos esses políticos né então esse é um aspecto importante e eu queria também colocar um aspecto que eu não sairia daqui hoje sem falar porque foi a primeira coisa que eu anotei e já de alguma forma perpassou isso em outros comentários né a questão da educação eu acho que quando a gente discute educação e a educação é centralmente uma um ato político lógico porque se tenta construir aqueles consensos né entre todos os amigos mas eu acho que tem que se frisar muito que a educação deve lançar luzes sobre a valorização do outro o que deve nortear a educação deve ser a valorização do outro ou dos outros e aí os outros como comunidade mas essa é uma base aí nós temos uma questão lá de princípio né em que se você consegue implementar uma educação com esse viés você consegue implementar uma educação generosa e isso vai se refletir em todas as esferas da vida inclusive na esfera da política lá na frente em que as pessoas e os políticos vão ter sim compreender toda a sujeira dos movimentos políticos quando eles são sujos mas para poder se situar diante deles e a partir daí poder implementar uma visão a formação que tiveram e eu acho que aí se se carrega desde o início essa percepção de que a educação deve se centrar na valorização do outro bom aí nós estamos no bom caminho é um sinal de esperança é mas eu diria assim Cícero também eu só um pouquinho na outra me mostrei pessimista porque eu pergunto a nossa educação ela está preparada ou preocupada em formar cidadãos pessoas crianças tornar eu não vejo isso eu não vejo porque quando a gente compara o Florento falou na China a gente ficou muito mal os japoneses na Copa do Mundo terminava o jogo limpava um lixo e tal e levava mas por quê? porque a criança lá primeiro ela aprende a ser cidadão a limpar a sala a respeitar o outro e depois começa junto a alfabetização então tu leva esses dois processos junto do conhecimento mas principalmente ali na base em construindo um terreno sólido e às vezes a sensação que dá é que a gente está construindo um banhado sem alicerce mas sempre uma gente humana mas começa ali na base e eu acho que eu sou da teoria ao contrário não é educar o pai educar a criança para ela mudar o pai eu acho que hoje nós temos que fazer o contrário a criança ela cobra do pai não joga no papel não faz isso não passa o sinal vermelho a criança já tem uma noção do certo e errado ela tem eu acho que a educação é o que vai salvar eu tenho esperança uma crise dessas as crianças as crianças hoje tem uma noção do todo pelo meio ambiente o que eu vejo nas crianças nossas é se preocupar com a natureza então já há uma noção do outro pequena e também a questão da competitividade a gente ainda é muito competidor e pouco solidário mas aí eu acho que a educação tem em diversos níveis a escola às vezes só faz instrução não faz a educação a educação pode ser feita no nível da família que é a primeira que educa a criança que educa as pessoas no nível da escola e no nível da sociedade então eu acho que se você olha para o mundo em diversos países a diferença entre um e outro é na forma de educação mas educação no sentido global não no sentido simplesmente de instrução eu vejo que de certa forma que um movimento de mudança eu estou considerando como positiva eu percebo assim que algumas escolas particulares e isso talvez vai acontecer também nas municipais estaduais a gente percebe que essa falta e os alunos estão tendo deste lugar está constituindo um movimento de valorização a essa falta por exemplo algumas escolas tu percebe que quando estão dando aulas online o aluno fica querendo captar o olhar do professor e o professor capital do aluno eu acho que nós estávamos num processo de mecanização um pouco engessado eu acho que a Fábia pode falar melhor isso porque claro existe toda uma questão de repetir aquilo que se sabe em termos de conduta então os 30 alunos entram dentro da sala de aula a professora não tem muito tempo porque são muitos alunos e agora está acontecendo uma situação interessante de a professora querer saber ter um olhar sobre o aluno e o aluno também via online querer captar o olhar dela e uma troca afetiva de humanização talvez por esta falta eu não sei como vai se comportar quando houver a questão presencial mas isso já é um movimento diferente que quebra um pouco aquilo que é tradicional é diálogo gente a gente está num momento tempos de diálogos de escuta de humanização eu entendo a educação como a própria vida John Dewey já nos traz né a educação é mergulhar a vida de sentido e o professor ele é o profissional de sentido e é necessário que ele simule a vida a vida real na sala de aula e isso dá sentido a vida das pessoas né isso que transforma a vida das pessoas então eu transito muito nessa linha de dar sentido as coisas que a sala de aula não não fique só nessa linha diretiva no instrucional né ela tem que ter um espaço de muito diálogo de muita escuta é um espaço de humanização de alegria e aí já entra também a escola né e que a educação no sentido macro ela é a própria vida é tudo é tudo 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 nos educa as leis da cidade o comportamento nas ruas o comportamento nas praças tudo isso faz parte da educação não é só escola às vezes na escola se faz uma instrução e às vezes nem isso né se faz até mal mas tem hoje em dia tem professores de todos os níveis tem professores excelentes que fazem o trabalho educativo e tem professores que são meros instrutores e tem aqueles que mudam a vida das pessoas é isso aí eu tenho aqui o Rafael Bueno dizendo assim meu amigo grande Ciro de alegrete cidadão caxiense foi o braço suspeito porque foi ele o autor da proposta de que eu me tornasse cidadão caxiense então quem mais eu queria colocar uma coisa vai pode ir eu queria te perguntar Ciro até porque tu é uma cara que fala do jornalismo o Maquiavel dizia assim a gente vê que a pessoa não precisa possuir aquela qualidade mas ela tem que parecer ter ela o que a pessoa é e o que ela tem que parecer essa questão hoje na política que acompanha entre eu parecer que sou uma coisa mas no fundo eu sou outra eu não colocaria exatamente dessa forma o parecer não significa que há uma oposição do outro jeito do jeito oposto mas de alguma forma essa essa é uma armadilha central porque tem tem políticos e tem pessoas que não se preocupam com essa questão do parecer e precisa 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 aparecer porque aí entra uma questão de de imagem pública em que tu não pode deixar brecha a suspeições né e a qualquer porta aberta para cogitações não há essa é um pecado mortal se você não se preocupa com o parecer mas não que seja mais importante lógico mas tem que tem que cuidar disso porque aí nós temos uma questão da imagem e político ou qualquer outra pessoa ou qualquer uma profissão como a minha por exemplo tem essa questão é público né é o que é o que transita em público e a partir daí não pode haver ressalvas né então não pode haver margem para qualquer tipo de suspeição então tem que haver cuidado em relação a esse aspecto né eu queria eu queria só só acrescentar né a questão da educação que a gente a gente tem essa compreensão de que a educação nos salva né puxa vida eu fico impressionado quando a educação não é encarada como investimento mas encarada como custo acho que isso explica muita coisa a nosso respeito né ela entrou naquele pacote do da lei que foi aprovada no ano passado pelo congresso né do teto de gastos né teto de gastos então se estipula um teto de gastos para educação gasto né gasto social não pode ser assim né então esse é um aspecto que a gente precisa ter essa percepção mas eu creio que a gente tem que trabalhar com uma questão a gente fala muito de educação mas o que a gente vai transmitir a questão do conteúdo né e eu coloquei aquela perspectiva ali aquele viés de que a gente precisa trabalhar bastante a valorização do outro porque no momento em que você não trabalha a valorização do outro tudo pode acontecer né a partir daí tudo pode ser possível o desrespeito o vandalismo a invasão do espaço né a violência enfim esse me parece um aspecto muito caro em que isso está presente na educação familiar sem dúvida parte da educação familiar mas a educação formal a escola ela está junto nesse processo todo né e tendo a estar presente sob pena de daqui a pouco um coleguinha não está respeitando a fila na sala de aula né e por que isso acontece o o o professor doutor Andres estava colocando a questão do Japão por que que acontece isso no Japão né de na Copa do Mundo civil nas Olimpíadas ainda não mas na Copa do Mundo o o pai serve de exemplo né o pai é o exemplo para a criança o pai serve de exemplo para a criança e qual é o exemplo qual é o exemplo aquilo é um espaço público aquilo é um espaço de todos aquilo eu preciso cuidar porque é um espaço dos outros também né e aí está nesse contexto todo essa questão né que eu tenho frisado aqui da valorização do outro ou dos outros quando a gente considera a questão comunitária né é muito bem é bem isso aqui tem uma pergunta e e vem nessa questão dos filhos dos estudantes e é para o para o fruete o nosso exemplo é reflexo para os nossos filhos fruete com certeza é aquilo que eu que eu falei anteriormente né faça o que eu digo mas não faça o que eu faço então a gente tem atos falhos nós somos e tem momentos que nós que nós não temos consciência que é o inconsciente nós erramos porque todo ser humano é falho nós somos seres faltantes né então mas o importante é sempre reavaliar né as atitudes que nós não sermos ditadores como pais e sim conselheiros e sermos a referência e reconhecer e melhorar né a cada dia porque a gente precisa a cada dia a gente aprende algo novo né e esse lugar de pai não tem uma fórmula nenhuma fórmula mágica tu vai aprendendo a cada dia e aí a gente lança a mão daquilo que o Fabris falou da importância dos valores né educacionais valores que se remetem aquilo que a gente recebeu de herança dos pais também quando a gente não dá conta dessa e reflete ou respinga de uma maneira nociva para os filhos que a gente não está conseguindo educar da melhor forma e aí tem esse efeito às vezes perverso como o Fábio falou cuidar que o indivíduo se torna um vândalo eu acho que tem como recalcar isso antes e aí buscar a ajuda de um profissional que está no lugar de fazer uma escuta né e ajudar essa pessoa reconhecer os seus atos falhos trabalhar inconsciente e fazendo com que não repita isso porque nem todo o menor infrator tem atitudes que a gente diz assim desafiador opositor vai virar um transtorno de conduta ou um indivíduo cruel ou um psicopata então nós precisamos realmente começar essa mudança como foi falado dentro da família a educação dos pais né através de ensinar a lei e os princípios e a moral e eu tenho que dar continuidade como o professor Jani falou muito bem a escola dá a continuidade reforça isso mais uma pergunta aqui para o doutor Andres né que Maquiavel que define homem bom homem mal ou simplesmente homem qual que é o limite da crueldade com a perversidade doutor Andres eu acho que assim o Maquiavel ele foi talvez o primeiro como o professor Jani falou a juntar que o ser humano é uno não é duno não é cruel não que a gente tem as duas partes dentro da gente dependendo da educação da infância dos exemplos vai predominar uma sobre a outra a gente transita né mas sempre houve essa crueldade no mundo né o ser humano é cruel a sociedade a religião é que organizou né tu tem que ser monogâmico tu tem que ser por causa das guerras então a sociedade foi organizada em cima de regras para justamente controlar essa crueldade essa incapacidade nossa de viver em grupos em sociedade né então foi modulado eu acho que nesse ponto o Maquiavel coloca assim o bem e o mal mas o bem e o mal no sentido que ele queria de unir o povo dele de diminuir a guerra de criar um país então a gente olhar para a Itália ela foi poderosa no império romano e na época do Maquiavel eram tribos que existiam né ela foi ela foi desfeita que ele poderia o todo né então hoje aqui vem o questionamento da perversidade é é um sujeito perverso dá para associar o que o que que é a perversidade na psiquiatria existe tratamento aí depende né a pergunta tá complicada tem pau que nasce torto a gente diz né se a perversidade tá na personalidade é o psicopata aí aquela pessoa que mata e mata porque ela acha que o outro tem que morrer né então esse é complicado porque o que faz a culpa é que faz vamos dizer o que que é o perverso ele não sente culpa o pedófilo ele faz aquilo porque ele acha que aquilo é correto ele não é como os outros que quando qualquer pensamento errado né a gente já se culpa então a perversidade ela vem da falta da culpa falta da capacidade de se colocar no lugar do outro muito bom muito bem a gente já está num adiantado da hora já estamos em 21 horas e 25 minutos precisamos começar a fechar a nossa live tem tantas perguntas que a gente não vai conseguir dar conta e eu preciso ir para as considerações finais dos nossos convidados e talvez na semana que vem ou damos continuidade a este tema porque eu percebi que foi um tema que só para vocês terem uma ideia isso tudo é questionamentos pessoas perguntando e o nosso tempo ele é curto mas infelizmente eu preciso ir para a parte do fechamento agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam semana que vem tem mais live diálogos nos diversos nos diversos campos dos saberes e eu vou solicitar agora que os nossos convidados façam suas considerações finais eu vou fazer a minha consideração final dizendo que foi muito bom aprendi muito aprendi muito a mediação nem sempre é fácil e professor que desafio viu que nos passou viu ele ele semana passada ele passou semana que vem nós vamos trabalhar na nossa live com Maquiavel né olha que desafio professor mas eu acredito que foi conversas cruzadas e que todos nós aprendemos Ciro muito muito obrigada agradecida por estar aqui conosco Fruete Andres e vamos nos encontrar outras vezes eu acho que essa live aqui ela ela está estourada aqui de tantos questionamentos eu estão pedindo bis então eu vamos conversar vou conversar com todos aí para vermos e vamos dar continuidade a este a este debate eu gostaria que vocês fizessem a despedida o fechamento da noite muito obrigada Fruete por favor eu deixo a palavra que é chave para todos e que a gente não pode perder o caminho que nos leva a ela que é a ideia de amor como uma forma de vida nesse momento mesmo difícil que a gente persista né e que a plane na maneira que fala na maneira que se dirige ao outro e deseja ao outro também o melhor de si contrariando então Maquiavel na questão cruel mas eu entendi claramente que tem a dualidade acho que ele foi sabe o início de falar da dualidade de ser né e o Vinícius de Moraes já dizia que o amor seja infinito enquanto dure é isso que eu deixo Obrigada Fruete Ciro Bom agradecendo então a oportunidade né foi um privilégio poder repartir esse espaço com todos vocês e com o pessoal que está nos assistindo nos mandando questionamentos eu queria enfatizar então isso que eu procurei enfatizar ao longo do caminho aí que é a valorização do outro como um viés que precisa estar presente nas nossas preocupações na área da educação só para dar um exemplo a gente estava conversando sobre o exemplo dos japoneses né eu tenho uma preocupação quando eu vejo às vezes aquela ênfase na educação ambiental que é super importante e necessária é imprescindível mas às vezes eu sinto que essa educação ambiental é transmitida de uma forma muito instrumental né e é aí que eu quero chegar né daqui a pouco fica você recolhe a garrafa pet porque daqui a pouco está se dizendo que tem que recolher a garrafa pet e precisa haver esta compreensão de que você recolhe a garrafa pet porque ela prejudica o meio ambiente a natureza que é um espaço que é de todos nós né acho que essa voltinha ela precisa ser dada né e isso funciona como uma lanterna digamos assim né quando nós temos ambiente de muita neblina né e o ambiente político é assim obscuro né que possa nos iluminar nesses diversos ambientes aí é isso que eu que eu deixaria agradecendo de novo a oportunidade da participação obrigada Ciro é a conscientização mesmo né Ciro Andres as considerações finais assim eu gostaria pelo momento que a gente está passando assim nós estamos passando por uma crise humanitária que nunca nunca a nossa geração e várias gerações não passaram então nós somos parte da história viva nós estamos vivendo a história daqui 30 anos nós vamos estar contando essa história que a gente está passando agora então e assim uma crise humanitária o que que surge depois que tem que ter mudanças sociais e aí eu pego o Maquiavel o que que vai predominar principalmente para nós brasileiros né o pós nós vamos ter uma sociedade mais harmônica para reconstruir tanto a economia valores educação ou vamos ter uma sociedade mais de guerra de se impor a força que na a história mostra que muitas pandemias surgiram as ditaduras e surgiu também a democracia então que tipo de mundo a gente vai reconstruir mas eu sou um otimista eu acho que agora numa crise humanitária a gente vai criar um mundo mais humano e vai começar pelas crianças com certeza obrigada doutor Andres e nosso fechamento com o nosso professor Jaime Paviani bem o que eu posso dizer é que uma das coisas mais importantes da vida é ouvir o outro eu quero agradecer a todos que nos ouviram e agradecer a vocês agradecendo a Flávio quero agradecer aos meus colegas que participaram desse programa muito obrigado obrigada 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 a todos e vamos conversando obrigada mesmo vamos desligar agora uma boa noite a todos aos que estão nos assistindo aos nossos convidados muito muito obrigada aqui nós temos muitos parabéns a todos tema muito pertinente belo diálogo não não os conheço mas estou amando as lives Cristian Cristian Rizardi parabéns Flávia nossa secretária da educação estamos muito bem representados obrigada Cristian Márcia Dossiati parabéns agradecer quem acompanhou pelo facebook ótimas considerações Tiro muito boa a tua participação continue aos doutores muito obrigada aos ensinamentos e o professor Jaime aqui muitos agradecimentos muitos parabéns então eu acho que eu vou remeter porque assim são muitos os papéis que foram chegando aqui para vocês terem uma ideia do que a gente tem recebido muita 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 coisa então obrigada e obrigada por ter nos inspirado também vamos fazer esses nossos diálogos acho que é uma conversa cruzada a gente pode juntar vários campos de saberes e construir eu acho que é isso se tiveres questionamentos direcionados esse volume que tu está acenando podia enviar para a gente que daqui a pouco a gente pode oferecer uma resposta mais direta aqui daqui a pouco não teve a questão verdade 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 obrigada a todos pessoal boa noite boa noite boa noite vamos já Andres tchau 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 tchau